Fala galera beleza galera hoje não tá trazendo um videozinho um pouco diferente aqui Vou tá trazendo um vídeo de armas específicas tipo trazer vídeos só vamos supor da 223, da 270, da 0.300, da 7mm tá ligado? Isso aqui aí com ela cara Bom eu poderia tá levando um arma também sei lá acho que não acho que vou levar só arma específica em si Bom galera e hoje eu vou tá fazendo um videozinho da 7mm Que é uma arma que no começo do jogo cara eu lutei muito pra tela Ela é um absoluto de uma arma mano, certo? Douro só ia achar a munição aqui mas tá valendo Bom galera eu não tenho muito pra falar dela inclusive eu... Para... Sincero eu quase não usei ela não Então né Bom Melhor eu deixar o video rolar né E... Cês acompanham aí Tiram aí as dúvidas por... Vocês mesmo Bom galera aí... Cara eu já vou pedir Pra... Quem não for inscrito no canal né Por favor se inscrevam aí Deem seu like e compartilha aí Pô mano aí Pô mano aí... Cara quem assistir velho Peço por favor se... É... Deixa um comentário lá Se vocês tão gostando do video ou... Mano seu comentário Pra mim cara... Vale muito tá ligado? Que eu sei quem que tá assistindo ou não E... E... É isso galera... Chego de falação... E... Eu vou... Direto ao video... Galera... Daqui pra frente cara... Eu não vou... Deixar meu áudio... Só vou voltar com o áudio no final né... Pra ficar um video mais... Com mais abate... Com menos... Falação... Tá ligado? Então... É isso aí galera... Tamo junto... Fica com o video aí... E 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 aí... Amém.